Porque ele solta, ele conhece, ele sabe do meu Deus, sentado para levantar, se tentar nos fugir dos seus olhos, não adianta, na profundeza do abismo, no mais alto do céu, ali ele está também, como diz o salmista, do salmo 139, melhor ainda, não é ele, nem nos vê, ele está conosco, ele está contigo, ele está contigo, ele está contigo, ele está contigo. Não é porque eu ia, olha, olha, vê uma coisa, está junto em outra, diferente, estou vendo e voltando, ó, Deus está te vendo, ó, Deus está junto, Deus está junto, Deus está junto, Deus está junto, está entendendo? Deus está junto, Deus está vendo, ó, Deus está junto, melhor ainda, Deus está junto, não temas, sou eu, não temas não, irmão, é ele, é Jesus, o rei da glória. Deus está junto, 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 Deus está junto um alturo e o Pai vai sentar entre os príncipes. É aquele, aleluia, que quando ninguém dá mais nada, ele vertou o sangue dele precioso. E ele diz assim, eu sou contigo. Se aquieta. Sabe aqui, eu sou Deus nessa tempestade. Se aquieta. Se aquieta. Se aquietar não é ficar parado de braços nos atos. Se aquietar é construir um movimento constante na presença do Senhor, sabendo que ele está no controle de tudo. Ele está no controle de tudo. Ele provê no monte. Ele te cobre no deserto. Ele te aquece no inverno. Se não tiver água, é só tocar na rocha. Vai chorar. Ele é esse. Que opera. Aonde pra mim e pra você não tem mais jeito. Aonde que ninguém mais acredita. Do nada. Ele traz a existência àquilo que não existe. e fala assim, recebe aí essa vitória. Recebe aí. Do nada. Aonde não existe nada. Nada mesmo. Nada. Continua sendo nada. É do nada que ele traz a existência. Eu estou entendendo alguma coisa aqui de Deus. que não existe pra lutar e pra tirar a vitória. Mas nós precisamos permanecer na posição. Precisamos perseverar. Precisamos confiar que Jesus é conosco. E Ele é fiel. E operando Ele, quem tem de lá? Ninguém. Ninguém. Parece um grito de guerra, de consagração, mas é realidade. Operando Ele, quem tem de lá? Ninguém. Eu e você só precisamos confiar e esperar nele. Porque o operando Ele está, mas no meio do vento nós não conseguimos ver. E a minha oração é nessa noite. Que Jesus nos dê equilíbrio dentro da tempestade. A minha oração é nessa noite. Que Jesus nos dá visão espiritual dentro dessa tempestade. A minha oração é nessa noite. Que Jesus nos fortaleça dentro da tempestade e acrescente a nossa fé. Amém? Vamos ficar de pé em nome de Jesus? Glória a Deus! Hoje passou o próprio nome do que eu quero fazer. Quando Ele vem, quando Ele passa na hora. Não é o que a gente quer. Né? Louvado seja o nome santo do Senhor. Quem tem de lá nessa noite, irmão? Não precisa justificar por tu não, né? Amém? Pega aí, passa. Só um pôr ali pra me devolver uma oportunidade. Vou orar. Não, é que tudo me dão e você me pode. Se entrares na batalha, eu contigo também. Sempre saem os espinhos, eu contigo. Não, é que tudo me dão e você me dão e você me dão e você me dão. Ao teu lado, na glória de Deus. Eu vou fazer um espécie de Deus. Vou achar nosso mundo na fé. Vem aqui, irmãos. Eu sinto o amor de Deus aqui, irmão. Jesus está aqui. Aleluia. Vem embora. Vem também. Pega a bênção também. Amém? 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 Amém?